Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, meninas, no vídeo de hoje vamos ter as compreensas acumuladas Tem um pouquinho de março, tem um pouquinho de abril já, tem um pouquinho de fevereiro Eu tô sem gravar compreensa há um tempo, né, gente? E eu não comprei muita coisa que eu queria mostrar pra vocês Mas o que eu comprei é bem legal Então tem algumas novidades e aí eu quero compartilhar tudo com vocês Então antes da gente começar a ver tudo que eu comprei Não esquece de dar aquele like no vídeo pra mim Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever aqui abaixo Pra não perder mais nada E é claro, não deixe de me acompanhar nas redes sociais Notícia Rodrigues Blog, Facebook e Instagram, tá certo? Bora lá! Pra quem me acompanha, né, normalmente sabe que esse cenário não é o que eu gravo sempre Mas é que eu tava muito enjoada do cenário anterior Aí eu falei, ah, vamos gravar diferente? Aí a gente resolveu gravar aqui com a penteadeira de fundo Minhas coisinhas tão tudo aqui atrás Mas enfim, né, vamos lá! Bom, gente, pra começar as comprinhas eu vou mostrar uma que eu já mostrei aqui em vídeo pra vocês, né, em detalhe Eu comprei nos últimos dias os pincéis da Lou Ferraz Então eu comprei esse kit aqui, que é o kit Amarilles Pra quem não conferiu o vídeo, eu vou deixar tudo que eu já fiz de resenha Eu vou deixar linkadinho aqui no card, tá? Pra vocês terem facilidade de achar É... O kit Amarilles, ele vem com quatro pincéis de pele E eles são ótimos, incríveis, muito, muito bons São kabukis, tem dois tipos de kabukis diferentes Tem um outro kabuki que é arredondado também E tem aquele pincel tipo de blush Eu vou mostrar no detalhe nesse vídeo, né? Então eu não vou mostrar com muito detalhe aqui Porque já tem resenha deles aqui no canal Mas eu comprei eles, são lindos Eu paguei R$129,90 no kit E eu amei, achei que o dinheiro foi super, assim, válido, sabe, gente? Segunda comprinha também de pincéis foi o kit da Luciane Ferraz O novo, que é esse lindo aqui, gente É o kit Aurea Com nove pincéis de olhos Perdão se eles estiverem sujos, porque eu tava usando, tá? São nove pincéis de olhos E eles são lindos em tons rosé E eu tô apaixonada, gente Eu tô usando todos Quase que todos estão sujinhos, gente Porque eu tô usando muito Eles são muito lindos Esse aqui foi um pouquinho mais caro Deixarei o preço aqui pra vocês E também tem resenha no canal mostrando cada um deles De cabelo, meninas Eu comprei duas coisas super legais A primeira, né, que eu já... Vocês já devem saber O meu tinha acabado O Silicon Mix Eu amo o Silicon Mix, gente É o creme que mais se adapta, assim, ao meu cabelo Ele sempre fica bom com o Silicon Mix E eu normalmente uso quando eu vou retocar a raiz Que, por sinal, tá precisando, né, meu povo? Tá pesando muito Nossa, gente, Jesus! Enfim, como eu vou ter que retocar Eu vou usar esse aqui porque eu sempre uso ele dando hidratação Quando eu retoco Porque o cabelo tem que ter que ficar um pouco mais ressecado E ele, né, cuida bem do recado Eu paguei R$55,00 nesse Silicon Mix E ele, gente, pra mim tá super barato Normalmente aqui no Rio de Janeiro Eu compro na Uruguaiana Tem uma lojinha lá que vende só esses produtos É... E são produtos bons, assim Não é falsificado não, sabe? E lá com essa menina que eu compro Eu acho muito mais barato do que comprar em farmácia Ou trazendo dos Estados Unidos Na verdade, os Estados Unidos seriam mais baratos, né, gente? Mas o povo aqui sempre vai alterar um pouquinho pra ganhar alguma coisa Então eu prefiro comprar nelas Porque eu acho que o preço compensa, tá? Também de cabelo, meninas Eu comprei o Semidilino Pra quem não conhece É um olhinho Na verdade tem toda a linha Semidilino Mas esse aqui é um óleo É óleo capilar condicionante Ele ilumina muito, gente, o cabelo Ilumina muito, muito, muito Ele é assim, eu comprei o de 50ml Ele é bem grandinho, ó Olha, irmão Bem grandinho Ele é amarelinho e ele tem um cheiro Ai, gente O cheiro dele é incrível Sério, ele é muito, muito bom Eu paguei R$75,00 nesse óleo Tem menorzinho também Você encontra em farmácia, enfim É da Alphaparf E ele é maravilhoso De todos os óleos, gente, que eu uso Esse aqui é perfeito pro cabelo E tinha um tempão que eu não encontrava pra vender E eu encontrei na mesma menina que eu comprei esse Ligomix Comprei, meninas, também isso aqui na Riachuelo Eu paguei R$12,00, R$14,00, R$15,00 Ui! Eu acho que eu paguei uns R$14,00 Eu não estou enganada Nesse kitzinho aqui de embalagens menorzinhas Vocês sempre me perguntam onde conseguir esses estojinhos E esse aqui é bem legal, gente, ó Quando você abre assim, aí tem Três de pump Na verdade tem dois de pump E tem um de sprayzinho E dois potinhos pequenos E ainda tem mais esse aqui Que é tipo um dosador pra você colocar, né? Eu acho Eu acho que é pra serve Gente, assim Isso aqui eu comprei Porque eu pretendo viajar agora nas férias E é muito bom ter potinhos pequenos Pra você botar porções das coisas que você gosta de usar Tipo um perfume Um creme Enfim É bom E aí você pode levar pequenininho Compacto Ou até mesmo pro seu dia a dia Botar um creme Um hidratante É... Pra academia Quem frequenta, né? Colocar shampoo Essas coisas Você não tem que levar um potão Pra se arrumar lá Tomar um banho Enfim Então um potinho pequeno Eu acho ótimo E eu gostei muito do preço E o potinho é bem legal E fora que já vem nesse plasquinho Então se você pode levar tudo aqui, né? Pequenininho Evita também ficar perdido na bolsa Então eu gostei muito, muito mesmo Eu achei que foi uma ótima compra E como vocês pedem a indicação de onde comprar esses potinhos Sempre Já tem a indicação Comprei na Riachuelo Pra finalizar as coisas de cabelo, meninas Eu comprei esse shampoo aqui da Aquaflora Gente, eu comprei ele Aquele shampoo roxo É o shampoo violeta matizador antioxidante Eu paguei 21,90 Eu gostei? Eu gostei, muito Eu também comprei a máscara desse aqui É... Só que tá perdido aqui em casa Eu não sei onde eu coloquei, tá? Mas eu comprei também a máscara Só que eu tenho uma ressalva pra você Eu sei que tem cabelo louro Me acompanha aqui Gosta desses produtos legais Que eu indico aqui de cabelo Não compre a máscara Por quê? Tá? Eu usei a máscara E a máscara... O shampoo? Excelente Super Vários joinhas pro shampoo Eu amei Mas a máscara, gente Eu passei E aí, tipo assim Daqui pra baixo do meu cabelo Tava cinza Daqui pra cima Tava amarelado Então Não que não desamarelou Desamarelou Mas não teve a mesma potência Que teve nas pontas E assim Quem vai fazer em casa Não vai ficar se preocupando Ai meu Deus Eu passei aqui Agora tem que passar aqui Não, tem que ser uma coisa prática E existem outros Que dão o efeito por completo E ele não... A máscara desse shampoo aqui Não deu O shampoo dá o efeito completo Não fica cinza Mas ele tira o amarelado do cabelo Mas a máscara fica cinza E não... Fica no cabelo todo E eu já vi casos De outras pessoas também que usaram E tiveram o mesmo problema Então eu não indico de verdade a máscara Pra quem quer uma coisa leve em casa Eu não indico O efeito sai rápido E... Tanto que eu passei Ficou cinza No dia seguinte eu lavei E saiu tudo Mas eu acho que tem produtos melhores Do que aquela máscara O shampoo é um deles Esse shampoo aqui É bem tranquilo Pra você usar no dia a dia Tira amarelado E só ele já vai dar um efeito bem legal Só vai precisar passar Uma hidrataçãozinha Depois que eu achei Que ele dá uma ressecadinha no cabelo Mas ele limpa muito bem Comprinhas de farmácia Eu vou deixar a maquiagem por último Pra vocês caem curiosos, tá? Já adianto Comprinhas de farmácia Eu comprei esse sabonete nutritivo Da Palmolive Eu amo Esse aqui é novo Que é o óleo nutritivo Com camélia e óleo de amêndoas Gente, eu amo sabonete líquido Você não tem ideia? Eu amo E eu amo o da Palmolive Tem outro da Palmolive Que eu sou apaixonada É muito cheiroso Muito bom Muito bom mesmo E esse aqui é novo Não é diferente Ele tem um cheirinho muito gostoso Eu sempre tô experimentando novos Assim, gente Então quando eu vejo novo Eu vou ficar apaixonada Louca pra testar Mas esse aqui tem um cheirinho Muito, muito agradável E eu amei Eu falei, vou mostrar pras meninas Porque às vezes vocês também devem ter essa Dovinho usar, né? Então tem uma indicação de um cheirinho muito bom Vocês podem procurar no mercado aí Pra vocês verem Que ele tem um cheirinho muito agradável Cheira lá Vai no mercado Abre a tampinha Cheira Vai que vocês vão gostar De certeza Ainda de farmácia, gente Teve esse aqui Que é o Tênis Pé Já falei desse produto antes pra vocês O da fragrância azul Mas esse aqui, o preto É ainda melhor do que o azul Aí você tá perguntando Aí Letícia Pra que que é isso? Pra tu usar o pé É pra isso Tá, amiga? Vai botar o pé Por que, gente? Sapatilha principalmente soa muito pé E assim, eu não sei vocês Mas o meu pé soa demais Agora não tanto Porque eu controlo muito Usando desodorante pro pé Né? Esses desodorantes aerosais Enfim, pro pé E esse daqui da Tênis Pé Eu super indico Esse preto O cheirinho também é bem agradável Ele tem uma duração Acho que até maior do que o azul E eu gostei muito Então é uma dica aí pra você, amiga Que também ama sapatilha Que nem eu E o seu pé soa na sapatilha Que todo mundo tem o pé que soa na sapatilha Não tem esse papo pra mim, não, tá? Eu sei que toda mais soa Então, ó Tá aqui indicado É um produtinho mais carinho Ele custa uns 12 reais Mais ou menos Mas é um produto que vale a pena Faço teste Depois volta aqui e me conta O que você achou Que nem certeza você vai gostar Fiz uma comprinha linda Ai, gente Eu amo a Granado Quem é que não ama a Granado? Fala pra mim Todo mundo ama a Granado, né, gente? Olha isso aqui Olha a perna Na verdade, isso aqui, gente Eu não comprei pela loja Granado Eu comprei numa revenda de uma amiga Que ela compra Na verdade, a amiga da minha amiga Olha a história A amiga da minha amiga revende Pra ajudar animaizinhos perdidos Enfim Ela captura, né? Ela tem uma ONG que faz isso Captura os animaizinhos Cuida Bota pra adoção de novo Ele já... Cuidados Então Eu comprei meio que pra ajudar E porque eu achei muito legal Olha só Eu paguei R$25,00 nesse kitzinho todo aqui E se você for comprar na farmácia Você paga R$25,00 em apenas um produtinho Um produtinho, né? E ele é bem legal Esse aqui é o kit essencial para os pés e pernas E eu achei muito lindo Olha só, gente Ai, vem quatro produtos Eu deixei na embalagem só pra mostrar pra vocês, tá? Porque eu já usei Vem quatro produtos Oi? Vem quatro produtos A manteiga emoliente Que é esse aqui É o gel protetor de calos e bolhas Que, assim, protege Mas não faz milagre não, tá? É Esse aqui que é o gel para pernas cansadas Esse aqui É divino E esse aqui que é o talco cremoso antissético E agora Aquilo que você mais esperava Esse cobrinho de maquiagem, gente Tem coisas aqui Da Candice Berenice Bastante E tem coisas que não é da Candice Berenice Então vamos começar pelo que não é da Candice Berenice E pelo item que eu amei ter comprado no último mês Que é esse aqui Que é um gel modelador Porém Não é qualquer gel modelador Ele é o gel modelador do estripado das sobrancelhas Que é tipo um gloss Ele é igual um gloss, tá? Mas ele é pra sua sobrancelha E ele parece um gel Um gel mesmo Um gel dos meus parentes E ele, gente Além dele fazer a ideia de modelar a sobrancelha e tudo mais Mas ele também vem aqui, ó Dizendo Cadê, cadê, cadê? A linha nutre e estimula o crescimento dos fios Quando a menina me falou Que eu tava fazendo a sobrancelha Ela falou assim Você já conhece? Aí eu Não, o que ele faz? Aí ela Então Ele ajuda a crescer, né? A fortificar o seu pelinho da sobrancelha E eu fiquei Ai, meu Deus Eu preciso disso Porque assim, né, gente? Sempre cai em pelinha A sobrancelha é meio ralinha Principalmente pra quem tem sobrancelha ralinha Ele é muito bom Eu tô usando E eu acho que eu já senti diferença, gente Porque eu não sei Eu tô achando que a minha sobrancelha tá mais cheinha Mais preenchida E eu amei É um pouquinho caro Eu não sei o valor exato Deixarei aqui abaixo Mas dura muito Então vale a pena, né? E fora que ele faz, como eu falei Esse trabalho de ajudar, né? A crescer A limpar Você tem que passar três vezes ao dia Se você for comprar Você pode pedir toda a orientação lá no espaço das sobrancelhas Que eles te dão As dicas, enfim E é bem legal Não pode aplicar direto com o aplicador Você tem que passar sempre na mão Ou numa escovinha Passar com a escovinha Também pode passar nos cílios E eu tô usando Claro, né, gente? Que o meu são muito ralinhos E eu acho que tá melhorando muito Eu tô adorando Também comprei de maquiagem Base Mark Avon Que é essa basezinha em mousse aqui Tô usando pouco, gente Porque eu tô fazendo aquele negócio Que eu falei da penteadeira cápsula, né? Então eu não tô podendo usar isso aqui esse mês Mas eu amei isso aqui Tem resenha no canal dela Ela é fraquinha Mas assim Vocês vão entender na resenha Confere lá se você não viu Também comprei Que não é da quem disse Berenice, gente Esse kitzinho aqui Lábios de seda Da Mary Kay Eu já tinha usado antes E eu amei E aí eu comprei de novo Porque eu amo, gente É muito bom Pra tirar a pelinha, sabe? Quando fica ressecado Você passa, meio que dá uma esfoliação E o outro vem hidratando Ele é ótimo Principalmente pra fazer a noite Pra dormir E deixar os lábios super hidratados Pra quando você vai acordar E aí você pode passar aquele batom mate Que não vai ficar estranho Ele é muito, muito bom Eu amei o kit Eles são ótimos Eu já conhecia E são ótimos Agora sim, menina Só quem disse Berenice Seguinte, gente Comprei algumas coisinhas legais Comprei Esse primer aqui Instamate Efeito blur Que todo mundo fala Que é tipo o primer mais bafônico do momento E eu já usei E eu amei Se vocês quiserem Eu posso trazer resenha aqui pro canal Sem problema nenhum Os precinhos estão passando aqui abaixo Comprei também lá na Quem disse Berenice Essa máscara linda Curva e levanta Tem resenha aqui no canal Ela é maravilhosa E ela está no projeto Penteadeira Cápsula Eu posso usar bastante Seguinte, é isso Entendeu? E gente Também comprei Esse aqui Que é o batom líquido Cobertura vinil Gente Eu tenho que comentar isso aqui com vocês Eu vou trazer uma resenha dele pra cá Porque ele parece um gloss Ele é tipo um gloss Mas ele não é um gloss Ele é muito diferente Com efeito na boca Eu achei muito legal Eu vou trazer a resenha dele pra vocês Na semana que vem Porque eu achei muito bacana mesmo E vai ser uma resenha bem rapidinha Porque é bem legal esse produto Também comprei Aliás, isso aqui foi uma compra bem legal Eu comprei um batom E o pigmento líquido deles É... Os dois de efeito metálico E aí você comprava E ganhava essa bolsinha aqui, ó É tipo uma necessaire Muito bonitinha, né? Eu adoro essas bolsinhas, gente Pra eu poder... Tipo, tô no almoço Eu vou sair rapidinho só pra ele comer Aí eu boto o negocinho essencial aqui Tipo, o cartão, meu celular, as coisas E vou, eu não preciso levar aquela bolsola Então eu amo essas bolsinhas E eu amei essa Muito fofa Tem as coresinhas, sabe? Os coraçãozinhos da... Quem disse Berenice Achei muito legal E as cores aqui tem, né? O pigmento que eu comprei É o... Péroluz Toda coleção é alguma coisa luz Tipo, péroluz É rosa luz É sempre assim E ele tem um pigmento pérola, gente Incrível, lindo, maravilhoso E o mais legal desse... Eu também vou passar o batom aqui logo Pra vocês verem E o mais legal, gente Dessa coleção É que o pigmento fica super sequinho E não sai com facilidade E o batom também não Aliás, o batom é o que eu tô usando hoje, ó Aqui tá o batom e o pigmento pérola Gente, olha o brilho dele Do pigmento Lindo, né? Tô olhando pro lado, gente Pra poder ver que vocês não veem Mas, ó Eu achei lindo E o batom também é lindo Ele demora um pouquinho a secar Mas quando seca Fica bem legal E ele não tem aquele pigmento Pigmento não Aquela textura, né? Bem secona Que é ruim de passar Ele é no meio termo, né? Nem muito ralão Nem muito grosso Então é no meio termo Dá pra você passar Manipular certinho E, ó Não sai Só um pouquinho Mentira Não sai não, gente Não sai não, ó Não sai não É, achei bem legal E é bom que esses batons Dá pra você passar o efeito vinil em cima Que fica mais lindo ainda E os dois são metalizados Mas não é aquele metálico muito Pá, sabe? É um efeito de luz metalizado Que eu achei muito bacana E, ó Muito lindo, né? E isso Foram essas que eu comprei nesse mês Comprei pouca, muita coisa Não sei Uma amena, né? Uma amena Porque tem acúmulo aqui De um mês e meio Ou dois, sei lá Por aí É, mas foi isso que eu comprei Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver esse vídeo comigo Foi um vídeo diferente Porque eu tava cansada De usar aquele cenário Eu quis fazer um cenário diferente Espero muito Que vocês tenham gostado De tudo É isso Um super beijo No coração de todas vocês Fiquem com Deus Não deixem de me acompanhar Nas redes sociais Ficar por dentro de tudo Que anda acontecendo aqui Pelo canal Tá certo? Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau